Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 128. Tenório avisa Roberto e Renato que os filhos terão que se sustentar sozinhos. José Leôncio pede a Juma que nunca assine nada relacionado às terras da Nora. Por pouco, Tenório não flagra Marcelo e Guta juntos. Trindade avisa Irma que irá embora por amor ao filho que ela carrega no ventre. José Leôncio tenta tranquilizar Mariana a respeito de Trindade. Zuleika e Tenório discutem. Zuleika não esconde de Guta o medo que sente de Tenório descobrir que Marcelo não é seu filho. Irma diz a Mariana que pressente que Trindade irá desaparecer de sua vida.